Vem pro Tatame, do lado da Andréia, Andréia Berti, a técnica da seleção brasileira, vem pro Tatame Guilherme Schmidt, vem pra disputa de ouro, o Brasil tá do teu lado garoto, o Brasil tá te empurrando, 22 anos, vai disputar o ouro no Masters, já traz uma caminhada Absurda na competição, já marcou o nome na turma mundial, e agora tem que bater esse aí, tem que bater Matias Kassi, tem que bater o Belga, o número 2 do mundo Mas é número 2, mas no placar tá 1x0 Gui, no placar tem vantagem Guilherme Schmidt, no mano a mano, o brasileiro tem uma vitória sobre o Kassi Se repetir hoje é ouro, vamos com Guilherme Schmidt pro Tatame, vamos com Matias Kassi pro Tatame Os atletas se cumprimentam, vamos para o combate, vale ouro para Guilherme Schmidt, vale ouro para o Brasil A disputa de Comikatau, Gui já vai buscar a gola do Kassi Finta, a entrada com a perna direita, o Kassi no Tomoinagui, consegue o Vasari pra abrir a luta Bela resposta do Kassi na finta do Guilherme Schmidt, bota a perna por ali e consegue o Vasari E aí Maria, entra aquela situação da experiência de blocos finais, de grandes finais para o Matias Kassi Matias Kassi é um grande atleta né, precisa e requer muito cuidado, ele faz muito bem o Tomoin E começou abrindo com o Vasari, agora o Schmidt acordar né, e entrar pro combate Pra tentar empatar isso aí, ou até mesmo virar já direto com o Tom A gente tem condições disso, tá fazendo um excelente dia E tem recurso pra virar essa luta aí E se não for difícil não é Brasil, já passa a perna o Schmidt Bota pra baixo o Kassi E vai tentando controle no chão, vai tentando transição para o Neuazá Se não for sofrido não é Brasil meu amigo Você que bota ritmo agora, foi o que disse a Andréia Para o Guilherme Schmidt Vai avançando, a gente ouviu lá da arquibancada, vamos Schmidt Vai subindo a pegada o Gui por ali Precisa botar pressão pra cima do Kassi Tenta o controle de Manguigola Kassi fica com a gola mais por baixo O Gui tentou a entrada bem embaixo Pra cima do Belga que vai controlando Vai matar um tempinho no Neuazá Vai tentar o Sankaku por ali, fez o giro O Gui tenta evitar, consegue abrir O cadeado consegue evitar o Sankaku Se levanta bem, faz a reversão Gui Fez a reversão no chão, vai tentando buscar a gola Faz o giro, é a chance Gui, é a chance Busca esse Osai Komi por ali o Gui O Kassi sai bem Foi inteligente na reversão Mostrou o jogo de chão que tem o Guilherme Schmidt, Maria Sim, conseguiu se defender Da posição, reverteu e buscou ali a viúva Mas o Kassi sabe também se defender E repôs a guarda ali Não conseguiu concluir o Schmidt Busca abrir Mas ele tem tempo ainda Tenta o Tomunharag de novo O Matias Kassi, o Gui caiu bem por cima Vai tentando livrar essa perna Pode tentar buscar a gola do Matias Kassi Vai fazendo pressão O Belga tem as costas no chão O Gui vai tentando tirar a perna Consegue soltar por ali o Kassi Força o Gui a se levantar Vamos de novo Tem que chegar primeiro e já colocando Surpreende A mão tem que chegar primeiro Colocando Surpreende Foi o que disse a Andrea Berti Quer mais ação do Gui Quer velocidade Quer iniciativa Do Guilherme Schmidt Subiu A mão esquerda A gola do Kassi Precisa De entradas O Guilherme Schmidt Tentou entrar do Kassi por ali Cabiu uma punição ali pro Belga Puxou o braço do Schmidt Deu uma esticada ali Vou chorar em todas, Maria Não, o Schmidt tá Tá buscando Tem que abrir a luta, né Ele tem um minuto e meio aí pra trabalhar Sobe de novo A mão esquerda do Guilherme Schmidt Vai buscar o toque Passa a perna à frente Tem uma mão só no controle Agora ele vai tentando subir a segunda O Kassi vai mantendo a distância O Gui foi buscar a gola Tenta a primeira entrada do Matias Kassi O Schmidt controla Evita a entrada Defende muito bem E o Kassi aproveita Vai ao chão Força o Matê Aí a gente vê A delegação brasileira E veio o Shido Para o Guilherme Schmidt Vai tentando subir A manga E a gola Mais uma vez O Guilherme Schmidt O trabalho De Kumikata É muito importante Precisa encurtar a distância O Kassi tenta A primeira entrada Os dois batem no chão E se levantam Afasta o Gui Vai buscando de novo a entrada Quer buscar essa gola Por ali O Guilherme Schmidt Faz o toque por baixo Tira o Matias Kassi Afasta O Belga Vai buscar as costas O Guilherme Schmidt O Kassi faz o toque Força o desequilíbrio É muito experiente O Matias Kassi Precisa da entrada O Guilherme Schmidt Explode mais uma vez A pegada O Belga Vem bater E vem Shido Para o Gui E para o Kassi Por quebra de pegada Tem 26 segundos Para buscar um empate O Guilherme Schmidt Matias Kassi Se posta defensivamente E tenta a entrada Pela frente Vai buscar As costas O Gui faz o toque Vai ao chão Tem 17 segundos Vamos que dá Acelera que dá Acelera que dá Foi buscar a gola Vai mantendo a distância O Matias Kassi Não quer deixar O Guilherme Schmidt Entrar 7 segundos Faz a entrada aqui Vai para o giro O Kassi vai ao chão Vem o Matê Fica difícil Para o Guilherme Schmidt Vai usando O tempo a seu favor Vai suar o gol É medalha de ouro Para Matias Kassi Da Bélgica Guilherme Schmidt Fica com a prata No Masters 2023 Da Hungria Uma caminhada Impressionante Para o Guilherme Schmidt Mas na grande final A experiência do Kassi Prevaleceu Maria Para o Guilherme Schmidt Do ICO O어�í Logos Una E È 05 Muslims Logos E ¥ Obrigado.